Na J. Simões Engenharia, nossas fachadas seguem o sistema industrial. Com isso, conseguimos ter uma padronização que acaba gerando uma velocidade na construção das nossas obras. A central de fachada produz e prepara todo o material necessário para a instalação da nossa fachada ventilada. Como esse processo é feito em uma só etapa, conseguimos preparar e instalar toda a nossa fachada sem adaptações, remendo ou correções, já que ela é preparada dentro do padrão da J. Simões para não ter defeitos, assim mantendo a qualidade, segurança e excelência no padrão construtivo, garantindo sempre toda a qualidade, excelência, carinho e amor que a J. Simões constrói para os seus clientes. A J. Simões